Oi! Mais uma receita aqui neste canalzinho. E hoje a gente trouxe pra vocês um cupcake recheado. Este cupcake é um triplo chocolate, massa de chocolate, recheio de chocolate, cobertura de chocolate. Uma gostosura total, tá muito gostoso. E é uma receita que você pode fazer pra uma festa, pra você comer no café da tarde. E a gente fez o formato de cupcake que a gente acha que fica mais prático, né? Pras festinhas e tudo mais, mas você pode fazer também em formato de bolo, se você preferir. Inclusive este estou fazendo para o aniversário de minha melhor amiga que vai ser no samba. E por isso estou fazendo cupcake que é mais fácil de levar, não é mesmo? Então pra um piquenique fica muito legal, pra festinha fica bem legal, vai em um amigo secreto e leva. Imagina chegar na casa de uma pessoa com uma bandidinha de cupcake. Chique demais. É chique. Tu pode colocar tipo dois, fazer um lacinho, fazer uma cartinha. É um presente. É. É um lucro a mais que a pessoa pode fazer pra vender. Com certeza. É tudo de bom. E antes da gente ir pra essa receita, dá uma olhada se você é inscrito aqui neste canal. Se você não é, por favor se inscreve. Não custa nada e ajuda a gente aqui a fazer mais conteúdo pra vocês. Então se inscreva no canal, comente aqui embaixo se você gosta do nosso conteúdo. Compartilha esse vídeo com uma pessoa que você goste. E aqui deste lindo lado tem as nossas redes sociais. Se você não segue a gente ainda, tá na hora de seguir. Então agora bora pra essa receita? Bora pra receita. E vamos começar colocando em uma tigela uma xícara e meia de farinha de trigo, 3 quartos de açúcar e aqui, tanto o açúcar quanto a farinha, eu tô passando pela peneira. Meia xícara de chocolate em pó, uma pitada de canela, uma pitada de sal e agora vamos misturar os secos. Depois disso acrescente meia colher de chá de essência de baunilha, um quarto de xícara de óleo de girassol, uma xícara e meia de água quente. E agora a gente vai misturar tudo isso muito bem. Misture até a massa ficar bem homogênea e bem cremosa. Adicione um quarto de xícara de chocolate picado, essa parte aqui é opcional, se você não tiver ou não quiser, é só pular. Uma colher de sopa de fermento, meia colher de sopa de vinagre, aqui eu usei vinagre de maçã, e agora a gente vai misturar delicadamente de baixo pra cima. Aqui se a gente misturar muito rápido, a gente não vai ter aquela massa bem fofinha, como a gente quer. E agora nessas forminhas de cupcake, a gente vai colocar mais ou menos um terço de massa em cada uma. A gente vai preencher mais ou menos três quartos da forminha. Lembrando que se preencher muito, a massa vai escorrer, vai ultrapassar da forminha e vai fazer aquela lambança no forno. Com o forno pré-aquecido a 180 graus, a gente vai assar por mais ou menos 25 minutos a 180 graus. Enquanto nossos cupcakes vão crescendo lindamente no forno, a gente vai fazer o recheio. Em uma panela 190 ml de leite vegetal, 4 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 colher de sopa de cacau, 1 colher de sopa de amido de milho. E com o fogo desligado, a gente vai misturar tudo isso muito bem. Depois disso você liga o fogo e aqui é mais ou menos 10 minutinhos pra gente começar a ter um recheio bem cremoso, bem delicioso. Ele vai começar a engrossar, vai encorpando e depois de uns 10 minutos a gente vai reservar, preferencialmente numa tigela de vidro. E vai cobrir com plástico, aqui eu tô usando um saquinho de cozinha pra evitar que forme aquela película por cima. E agora a gente vai levar pra gelar. Quando tiver gelado, a gente vai voltar com o nosso creme e vai bater por mais 2 minutos. Aqui pode ser na mão com o fuê, na batedeira, que eu tô usando um batedor de mão que liga diretamente no meu mixer. Ou pode ser no mixer também, não tem problema. O importante agora é que esse nosso recheio fique bem cremoso. Você vai ver que enquanto você bate, ele vai mudando a textura e vai ficando assim brilhoso, maravilhoso e um pouco menos grosso. Depois de 2 minutos tá aí o nosso creme bem lindão. Reserva e bora tirar nossos cupcakes do forno. O cheirinho já tá delicioso. Tira do forno e aqui eu costumo passar pra essa gradezinha pra circular o ar. Quando eles estiverem frios, a gente vai fazer um buraquinho no meio pra rechear. Com uma faquinha de serra ou uma faquinha com a ponta bem afiada, a gente vai fazer um buraquinho. E aqui o ideal seria ter um bico de confeiteiro, fica bem mais fácil de fazer. Mas aqui eu tô fazendo a versão com uma colherzinha mesmo, porque isso eu sei que todo mundo tem em casa. Aqui no meu cupcake, que é o tamanho de cupcake normal, coube duas colheres de café de recheio. Vai colocando aqui dentro e daí tem duas formas de você fazer. Essa primeira forma que eu fiz, eu não voltei com o miolinho por dentro. Eu só preenchi com recheio. E agora a segunda, eu vou preencher com recheio. Eu guardei todos os topinhos que eu tirei do meio. E agora eu vou cortar só aquela partezinha de cima mesmo. E agora a gente vai tampar. Coloca só essa casquinha aqui por cima. Agora você ajeita o recheio assim, como se fosse uma cobertura mesmo. E repete isso em todos os outros. Cupcakes recheados, agora bora fazer a cobertura. Coloca numa tigelinha 70 gramas de chocolate, que eu tô usando o chocolate meio amargo. E vamos derreter no micro-ondas. De 30 em 30 segundos, você vai vendo se derreter o seu chocolate com uma espatulazinha. Chocolate derretido, agora bora acrescentar duas colheres de sopa de leite vegetal. Aqui eu tô usando de castanha. E com um mini fuêzinho, a gente vai bater até ficar bem homogêneo. E essa é a nossa cobertura. Com uma espátula ou com uma colher, a gente vai colocar por cima. Aqui eu tô colocando uma camada bem generosa, porque eu gosto dele bem chocolatudo. E depois de todos os cupcakes com cobertura, a gente vai pro nosso confeito, que é a cereja do bolo. Coloca o seu confeito preferido. E agora sim, nossos cupcakes já estão prontos, deliciosos. E... Tá na mesa! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tá toda suja de chocolate? Ai, Maria, não me falou nada, né? Não dá pra levar a sério uma pessoa falando isso, falando sobre as texturas do bolo, toda cheia de chocolate no dente. Ai, é isso, tá muito bom, façam, eu vou continuar comendo. E essa foi a receita desta terça-feira. Um cupcake de respeito. Aqui a gente colocou confeitos coloridos e também aquele confeito granulado tradicional, mas você pode fazer da maneira que você quiser. Faz meio a meio, mistura os dois, faz assim da sua criatividade. E na verdade tem inúmeras formas de fazer esse cupcake. Nesse recheio que inclusive é muito maravilhoso, você pode colocar coco dentro e fazer um recheio de chocolate com coco, você pode botar paçoca dentro e fazer um recheio de chocolate com paçoca, você pode colocar o que você quiser dentro que você gostar, amendoim triturado, avelã, porrada... São muitas, muitas possibilidades. São muitas possibilidades. E daí em cima, no topinho, daí quando você fizer, por exemplo, o cupcake de paçoca dentro, você coloca um pouquinho de paçoca por cima. Nossa, fica lindo, eu já fiz, você deveria experimentar. E se você quiser que a gente traga mais opções de cupcake, escreve aqui embaixo pra gente, traz mais opções de cupcake, que a gente traz mais pra vocês. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigada por estarem com a gente. Um beijo pra vocês. Falou, valeu. Tchau, até o próximo vídeo. Oi, gente. Oi, gente. Se eu fosse um cupcake, eu seria um cupcake de nuvem. Ai, como eu sou lindo, mas hoje ninguém me deu nada. Mas deve estar bom, gente. Eu acredito. Um beijo. Tchau, tchau, tchau.